Olha essa imagem extraordinária. Essa semana foi possível observar o alinhamento desses cinco planetas. Júpiter, Vênus, Urano, Marte e a Lua. Um fato muito interessante é que foi possível ser visto em qualquer lugar aqui da Terra. O astrônomo da NASA disse que esse arco costuma ser chamado de desfile planetário, onde Vênus é um dos pontos mais brilhantes. Eu chamo isso de um espetáculo criado por Deus. Parece que os planetas estão alinhados, mas na verdade eles estão todos espalhados pelo sistema solar. Eles apenas tiveram uma pequena aproximação, que na perspectiva aqui da Terra a gente vê como se eles estivessem alinhados. E você, conseguiu ver alguns pontos mais brilhantes dessas noites? Me conta aí nos comentários.